Olha, pra sua festa de casamento, aniversário, eu, Julinho Ribeiro, recomendo a que seja doce e salgado. Por quê? Uma grande variedade, né, Márcio? Uma grande variedade. Bolos caseiros, bolo para festas e salgados. Atendemos empresas. Venha fazer o seu evento aqui com a gente. Que seja doce e salgado. Feito sempre com muito amor e carinho pra você.